Música O Benfica já está a preparar terreno para a próxima temporada e começou já a arrumar a casa descobre quem é que pode sair neste vídeo eu sou o Miguel Santo Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada muito obrigado a todos pelo apoio e carinho a este projeto vocês têm sido fenomenais estamos muito perto de chegar aos 9 mil subscritores e eu acredito que ainda é possível chegar neste mês de Maio vamos a isso portanto não te esqueças de gostar, comentar e partilhar com os teus amigos de forma a que este espaço chegue a mais benficistas o canal tem cada vez mais conteúdo e se não queres perder nenhuma novidade bombástica do Benfica já sabes o que é que tens de fazer subscrever o 5 Minutos da Benfica estou a contar com o teu apoio o Benfica está a aproveitar os últimos dias de Maio para arrumar a casa e fechar alguns dossiers de forma a que no início do trabalho em Junho a maioria dos processos já esteja resolvido a estrutura encarnada procura assim analisar a melhor forma de resolver os sedentários e encontrar forma de substituir os talentos que possam vir a abandonar o clube nas próximas semanas espera-se assim muito trabalho por parte das águias neste verão caso algum dos jogadores que está a ser falado para o Benfica não esteja neste vídeo é porque esse negócio já foi abordado anteriormente e não há novidades sobre essa transferência começamos por um jogador que o Benfica não quer vender mas que será muito difícil conseguir segurar neste mercado o defesa central Ruben Dias é alvo prioritário do Manchester United no mercado de transferências que sua vizinha avançou em imprensa britânica de acordo com a mesma publicação os Red Devils terão virado todas as atenções para o internacional português depois do Nápoles ter recusado uma proposta de 96 milhões de euros por Caio Ducullibali Ruben Dias de 22 anos tem contrato com as águias até 2023 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros para impedir esta saída o Benfica está a preparar uma nova proposta de inovação com aumento salarial bem como a ampliação da cláusula de rescisão para 100 milhões de euros Mils Villar pode estar perto da saída o Sandard Lies está interessado no guarda-redes belga assegurou o portal Football News o clube orientado pela antiga glória do Benfica Michel Pradhomme já terá entrado em contato com os dirigentes das águias para tentar facilitar a operação de acordo com esta publicação o treinador belga de 60 anos confia que as boas relações que matei com o Benfica permitam chegar a um acordo de forma mais breve ao que tudo indica o Benfica está interessado em emprestar o guardião de 19 anos para que ganhe mais experiência e competição os espanhóis do Málaga também estão interessados em se pilar futuro incerto para Facundo Ferreira que não conseguiu convencer na Espanha um gol em 9 jogos na Liga Espanhola o avançado argentino chegou ao espanhol num empréstimo de um ano e meio com a opção de compra de 8 milhões de euros segundo o jornal Sport Ferreira não entra nos planos do clube para a próxima temporada e o conjunto catalão tenciona dar por terminada a acedência de um ano antes do previsto mas isso não significa necessariamente que o avançado de 28 anos vá a regressar ao Benfica de acordo com a imprensa espanhola os encarnados não acertam a devolução do jogador e terão dito que é da responsabilidade do espanhol encontrar uma solução para este processo o espanhol quer resolver a situação o quanto antes pois não quer ficar com um jogador que não entra nos planos com um ordenado elevado 2.7 milhões de euros limpos por época ainda no espanhol a Alfa Semedo também esteve emprestado a partir de janeiro em Espanha mas tal como Ferreira o médio não conseguiu impor-se no conjunto espanhol o jogador de 21 anos apenas realizou 3 partidas num total de 42 minutos a situação do médio é uma verdadeira incógnita e irá haver uma reunião em breve para que a situação seja definida o jogador com contato até 2023 tem a concorrência de Florentino Luiz e Samaris isto considerando que Feja está de saída da luz um novo empréstimo para a Alfa Semedo é neste momento a hipótese mais forte já falei num vídeo anterior da saída de Lubomir Feja mas vou atualizar todo o processo o Mery Sérvio parece estar mesmo de saída do Benfica o clube encarnado já terá aceito a proposta do Fenerbahçe agora o jogador de 30 anos e o conjunto turco vão ter de chegar a um acordo os encarnados poderão encaixar aproximadamente 3 milhões de euros se a transferência se concretizar algo que os turcos acreditam ser possível nos próximos dias os problemas físicos do jogador Sérvio terão levado o Benfica a optar por deixar sair o médio de 30 anos desde a saída da luz em 2013 Feja conquistou 5 títulos de campeão em apenas 6 anos surgiu mais um conjunto interessado em Odissejas Vá Codimos o Newcastle ficou impressionado com a temporada do Internacional Grego e de acordo com a imprensa britânica vai fazer uma proposta oficial muito em breve Roma e Manchester United também já terão um estado de interesse num quadra-reje helénico O Benfica está a exigir 20 milhões de euros ao conjunto transalpino para libertar o Vá Codimos mas ainda não houve resposta dos dirigentes da Roma Isto tudo acontece numa altura em que os encarnados estão muito perto de garantir o guardião holandês Jasper Celicene do Barcelona O Inter está a tentar contratar João Ferreira uma grande pérola da formação encarnada Nesta temporada o Internacional Sub-18 português já vestiu, além da camisola dos juniors também a da formação Sub-23 dos encarnados Segundo a televisão italiana Rai o ainda Júnior agrada ao emblema milanês que o tem vindo a observar nas últimas semanas e pode fazer uma eventual oferta pelo lateral direito Recordo-se que o jogador já foi mencionado como moeda de troca para a contratação do guarda-rede Silasen do Barcelona O jogador que chegou à luz em 2014-2015 está assim com muito mercado e a sua saída pode mesmo acontecer A verdade é que o Benfica está a tentar usar o próximo mês para resolver todos os casos pendentes O objetivo passa por colocar em marcha o planeamento abordado pelo treinador Bruno Lages A estrutura encarnada quer fechar o plantel cedo e ir resolvendo os processos com o tempo de forma a não ter que andar numa correria nos últimos dias de mercado Deixa na caixa de comentários a tua opinião sobre o mercado de transferências Achas que o Benfica vai conseguir renovar com Ruben Dias? Concordas com a saída de Feija? Adorava saber a tua opinião Portanto, não te esqueçam de deixar na caixa de comentários Vou aproveitar aqui uma sugestão de um subscritor o Luís MCG e criar uma rubrica nova Digam-se se gostam desta iniciativa na caixa de comentários para que ela continue nos próximos vídeos Durante o verão vou fazer menção a alguns dos momentos mais divertidos nas redes sociais dos craques encarnados E nesta semana houve uma guerra muito engraçada no Instagram Em entrevista ao Mais Futebol, um programa da TVI o André Almeida disse que Samaris era o jogador com o mais malfeitivo no balneário Ora, o grego não foi de modas e vingou-se colocando alguns filtros ao colega da equipa Pelo meio, Rafa Silva ainda disse que não comentava nada senão ainda levava de tabela No mesmo programa André Almeida ainda foi surpreendido com uma visita especial O humorista Ricardo Aruz Pereira conhecido adepto encarnado entrou em direto e foi engraxar os sapatos ao defesa encarnado num momento muito bem disposto Outra história engraçada aconteceu na Croácia onde Krovinovic que está a passar férias no seu país natal encontrou um adepto do Benfica e além de ter tirado uma foto ainda lhe pagou o almoço Bel presente do Médio Croata E agora uma surpresa na preparação para a final da Liga dos Campeões o Liverpool convidou a equipa B do Benfica para uma partida à porta fechada em Marbella, Espanha onde o vice-campeão inglês se encontra a estagiar para a final europeia O resultado foi favorável aos ingleses por 3-0 no amigável que foi sugerido a pedido de Jurgen Klopp O Benfica qualificou-se para a final do Campeonato Nacional de Futsal Os encarnados lutaram o fundão por um esclarecedor 7-3 no terceiro jogo da meia-final André Coelho foi o grande protagonista da vitória encarnada ao apontar 3 golos Fernandinho, Fitz, Rubinho e Chaguinha marcaram os restantes golos das águias pelo fundão destaque para Pauleta autor dos 3 golos da equipa Beirã Com esta vitória, o Benfica confirma assim o lugar na final do Campeonato Nacional onde vai encontrar o eterno rival Sporting O primeiro encontro da final dispusa-se no Pavilhão da Luz no próximo dia 1 de Junho O Benfica está a uma vitória de chegar à final do Campeonato Nacional de Basquetebol depois de ter vencido o Porto por 84-61 no segundo jogo das meias-finais do Campeonato Nacional No primeiro jogo, os encarnados já tinham derrotado os Dragões por 89-82 O grande destaque desta partida foi o estame norte-americano Mike Andones que fez 31 pontos Os dois próximos jogos disputam-se no Dragão Caixa sendo que novo desastre do Porto significa a sua eliminação Na outra meia-final a Olivarense está a liderar a eliminatória por 2-0 diante do Ovarense Fim de semana muito positivo na canoagem encarnada Fernando Pimenta conquistou duas medalhas de ouro nas provas de K1-1000 metros e K1-1500 metros na Taça do Mundo de Velocidade na Polónia O canoista do Benfica cumpriu os 1000 metros em 3.27 minutos à frente do Bielorrus Alain Neuron segundo e do checo Josef Dostal terceiro classificado por sua vez no K1-1500 metros Fernando Pimenta voltou a impor-se a toda a concorrência superando o alemão Tom Liebescher e do sul-africano Christian Kotz segundo e terceiro classificado respectivamente o canoista português João Ribeiro atleta do Benfica também participou nesta prova ficando em 8º lugar os benfiquistas João Ribeiro e Messias Batista que formam a equipa com Manuel Silva e David Varela conquistaram a medalha de bronze em K4 na distância de 500 metros no feminino as benfiquistas Teresa Portela e Joana Vasconcelos chegaram à final do K4 500 metros com a equipa portuguesa a obter o 6º lugar não te esqueças de passar pelo meu mais recente vídeo aqui no canal um vlog da minha visita ao Museu Cosmo de Damião onde vos dou a conhecer o espaço e desvendo alguns dos pontos mais interessantes deste recinto vale mesmo a pena dar uma espreitadela se ficaste até ao fim do vídeo mostra aqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários hashtag arrumar a casa eu sou Miguel Alexandre Pereira e este for nos 5 minutos sabe fica então gostaste do conteúdo deste vídeo não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal se ainda não o fizeste isso é muito importante para a divulgação deste projeto já sabes que o YouTube anda a falhar em enviar notificações portanto não te esqueças também de carregar no sino para saberes quando eu publico um vídeo novo no canal 5 minutos a ver fica podes ficar a par de todas as novidades da equipa encarnada portanto se quer estar sempre atualizado continua a seguir e a apoiar o meu trabalho conte com o teu apoio saudações esportivas